Este vídeo tem o apoio de ALS Globão em Bussoni Auto Parts. Fala galera que acompanha o canal Goli na Hora de Mais, tudo beleza? Maravilha, maravilha! Estamos aqui com mais um vídeo hoje para vocês da série RN 0700 10W40 e hoje a gente tem nada mais nada menos aqui que um motor, um grande motor participando ativamente na linha do canal mais. Então sempre que possível a gente sempre traz inúmeros fabricantes, mas a motor está prevalecendo em alguns deles. Bom galera, infelizmente a bateria acabou, mas continuando o raciocínio aqui com vocês, aqui no canal o Goli na Hora de Mais ninguém influencia em nada, então às vezes aparece algum produto às vezes com mais frequência, é porque são aqueles produtos que eu encontro com mais facilidade, que eu consigo estar adquirindo para trazer aqui para vocês. Obviamente que às vezes o pessoal me pede alguns produtos, talvez eu não consiga, mas numa data futura, a gente conseguindo, a gente vai trazendo aqui com certeza. é o meu maior interesse, eu sou o maior interessado em cada vez ampliar mais, abrir esse leque de possibilidades de opções de produtos aqui analisados. Então vamos aí fazer o review desse produto, mais uma opção na linha RN 0700, motor 400 turbo light, tem outras aprovações além da RN 0700, a SEA A3B4, esse é um produto que tem aprovação na PI, ele tem aquele donuts, tá? Aquela rosquinha no rótulo, é um produto que a PI aprovou, tá? Não apenas um pacote que atende os requisitos da PI, mas sim um produto que foi aprovado pela PI. SAI 10W40, Tecnossíntese, na embalagem de 1 litro, vem aqui com aquele marcação de lote 180 142 BR 06, fabricação 21 do 6 de 2018. Talvez esse fato de ter o BR aqui é porque ele já vem com um rótulo de trás já, né? Não tem mais aquela etiquetinha branca na lateral, né? Já vem com um rótulo aí, né? Talvez seja um produto já envasado aqui no nosso país, tá ok? Pode ser, tá galera? Não posso estar afirmando nada disso, mas só trazendo uma informação, uma perspectiva que talvez pode ser. As informações referentes ao seu rótulo de trás, tem um QR Code, né? Que vai direcionar, se não me engano, para o site da Mercedes-Benz, porque ele tem aprovação da Mercedes, tá? Vem aqui indicado que ele é um lubrificante Tecnossíntese, vamos verificar aqui com respeito ao seu número de registro, né? O número de registro da MP está aqui na lateral, tá? Você tem que tomar ele para ler. É o 17859 e é um produto, conforme indicação aqui no rótulo, quem detém o registro dele, ele é produzido por Motul, né? Na França e quem detém o registro dele, ele é importado e quem detém o registro dele é Motul Brasil, tá? Então, sua validade é de 5 anos e a sua composição, vamos verificar se tem essa informação aqui, né? Composição básico, sintético, mineral e superiores aditivos para motores de carro de passeio, né? O que indica que ele é um semissintético, né? Vem a indicação aqui, né? Que ele também é uma PISN, conforme o rótulo frontal e é isso aí, galera. Tá aqui as informações, referente a esse produto, vamos aí, né? Romper o seu lacre. Lacre rompido, né? Como eu já disse, ele é um produto que tem aquele funilzinho que a gente consegue ver as informações, ou ver a cor do produto já, né? Estamos aqui com o nosso kit de amostra, tá? É o código 180-038-8978, tá? Vamos lá, com o lacre rompido agora, a gente já vai fazer a coleta, estamos aqui retirando a outra tampa, que tem um segundo lacre, né? Isso aqui a gente pode tombar, aquele ATF, de jeito nenhum. Bom, galera, a gente vai romper aqui, né? Rompeu, agora vamos aí fazer a coleta deste menino. Vamos lá, fazer a coleta desse motor. O produto tem uma coloração ambar também. Um cheiro normal de lubrificante. E é isso aí, galera. Feita a coleta, agora a gente aguarda o resultado. Espero vocês, até mais. Falando um pouquinho mais com respeito à norma RN 0700, né? Para que vocês conheçam, ela é uma norma que avalia diversos critérios, aí, né? Considera diversos pontos importantes, e tem, como falei anteriormente, base nos seus fundamentos de critérios, é a norma CEA A3B4, assim como a 5B5. Então, se a gente comparar dados aí, informados pela Lubrizol, né? Em seu site aí, sua ferramenta de comparação, né? Entre as normas, a gente vai poder notar que essa norma RN 0700, ela exige bastante de diversos critérios, entre eles aí, o controle de espessamento por oxidação, controle de formação de depósito nos pistões, formação de borra, desgaste e também o controle no espessamento por fuligem. Ou seja, são os pontos de maior critério dessa norma RN 0700. Ela não traz exigências com respeito à economia de combustível e sistema de pós-tratamento. É isso aí, galera. Vamos aí finalizando mais uma série de vídeos para vocês. Hoje, vamos trazer agora o resultado aí do Motul Turbolight 400. Seus resultados aí dos testes físicos, Turbolight 400 ou 4100 Turbolight, deu resultado para a carga TBN 8,346. Foi o produto que apresentou a menor taxa de carga TBN até o momento, beleza? Entre os demais produtos, nesse critério, foi o Helix H7. Número de acidez total, 3,658. Número de acidez aí também ligeiramente acima dos demais. Oxidação 8, idêntico ao ELF, que é o nosso padrão de comparação. Contagem de partículas 23,21,11. Também não passou um teste de contagem de partículas. Isso para todos os produtos. Viscosidade a 100 graus Celsius, 14,86. Praticamente ali um padrão linear entre os produtos, na faixa de 14, próximo de 15. e dentro daquela faixa de tolerância de 12,5 a 16,3, informado pela tabela SAIJ-300. Viscosidade a 40 graus Celsius, 101,39. Foi o que apresentou maior viscosidade a 40 graus Celsius. Ou seja, é um produto que numa temperatura considerada ambiente, que é a temperatura de 40 graus Celsius, ele se traz aí um produto com maior viscosidade. Índice de viscosidade 153, já comparativamente a todos os produtos, foi o que apresentou menor índice de viscosidade. Todos ali, no caso, Magnatec, Helix AG7 e Motul, praticamente idênticos. Na mesma casa ali, 153, 160. Já o ELF foi o que apresentou maior índice de viscosidade. Isso traz um diferencial positivo no caso do ELF. Teor de contaminação por água, 1770, praticamente idêntico ao que apresentou o ELF. Agora, para os resultados da sua análise química, sua carga aditiva, cálcio 3536, também muito próximo ao padrão do ELF. Magnatec 10, idêntico. Fósforo, 1057, também bem próximo ao que apresentou o ELF. Zinco, 1277, foi o produto que mais se aproximou desse ELF, perante os outros dois produtos. O molibdênio 100, também é uma taxa de molibdênio mais elevada do que os concorrentes, porém um pouco menor do que o ELF. Bário, 0. Boro, 54. Aqui o produto que apresentou maior índice de boro foi o Magnatec. Silício, 23. Aqui pode ser um ponto de alerta referente a esse requisito de silício. Eu acredito, fielmente, que esse produto utiliza o silício como aditivo, assim como outros produtos. Na formulação da Motu, ela tem adotado esse tipo de aditivo em seus produtos. Então, futuramente, eu volto aqui para trazer essa informação para vocês. Já os demais componentes, como a potássio, titânio, cobre, sódio, vanádio, todo zero, e manganês, apenas 1 ppm. Seus contaminantes, isso aqui apresentou uma pequena variação referente aos outros produtos, mas nada que possa falar que o produto tem algum problema, tá, galera? Aqui a variação de 1 ppm é praticamente irrisória, tá? A gente pode considerar aqui que seus contaminantes são todos zerados, tá? Porque deu prata 0, alumínio 0, cromo 1, ferro 1, níquel e chumbo 0, estanho 1. Ou seja, praticamente todos os seus contaminantes zerados. Bom, pessoal, isso aí a gente vai encerrando aqui mais uma série de vídeos para vocês com os resultados aí da linha RN 0700. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que tenham trazido mais informações para vocês. É esse o nosso objetivo aqui no Canal+, e, com certeza, vocês poderão estar conhecendo características peculiares de cada produto, a qual eles, obviamente, podem estar tendo um pequeno desempenho superior em alguns requisitos, ora, inferiores em outros, se comparado com o Elf, que é o nosso padrão aqui, mas deixo aqui a vocês, obviamente, as informações para que vocês tomem as suas próprias avaliações, para que vocês tenham conhecimento próprio dos produtos. Lembrando que apenas avaliação por um critério não é válida, a gente tem que avaliar o contexto geral e aí, sim, a gente deve fazer uma análise de desempenho. Futuramente a gente pretende estar elaborando conteúdos desse sentido aqui para vocês, criando informações relevantes no mercado com respeito à análise de lubrificantes, ou seja, o resultado, o desempenho desse produto, a gente tendo um comparativo do produto novo, como que foi o seu desempenho após o seu uso. Beleza? Então é isso aí, galera. Aguardo vocês aí na próxima série de vídeos aqui no Canal+, onde que a gente vai falar aí com respeito a um grande duelo de titãs, a gente vai trazer produtos top de linha, produtos linha premium, e vai fazer um comparativo, obviamente que não vai existir uma base de comparação, vai ser um confronto direto, como assim a gente pode se dizer, mas é bom que a gente conheça esses produtos, a gente pode estar balizando alguma norma ali, por exemplo, a norma Volkswagen, que esses produtos vão atender, todos eles atendem essa norma, então a gente vai criar um critério de base para estar avaliando, e a partir de então vocês vão ter acesso a essas informações no próximo mês, tá ok? Forte abraço a todos, muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, muito obrigado por assinar o nosso conteúdo, sou imensamente grato a todos vocês que prestigiam esse trabalho diferenciado, que me dão a honra de poder compartilhar essas informações aqui com vocês. Então, aguardo vocês, até semana que vem, forte abraço, fui!